Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo desse canal. Já chega dando gostei, se inscrevendo, ativando o sininho. Vocês estão vendo que tem várias caixinhas recheadas aqui e eu vou compartilhar tudo com vocês. Gente, essas caixinhas aqui tem vários produtos da Stoffy, uma marca que tá no mercado há mais de 30 anos e eu vou compartilhar tudo com vocês. Lembrando, aqui na descrição do vídeo tem o link de todos os produtos e do site também pra vocês escolherem os produtos e lá você também encontra o vendedor mais próximo de você. Então agora chega de falar e vamos ver tudo que tem aqui. Ó, e outra coisa, outro detalhe, você que é o churrasqueiro da família ou conhece o churrasqueiro da família tem tábuas personalizadas pra você presentear. Então já aproveita, já tá chegando o Natal mesmo, já faz aí as peças personalizadas pra dar de presente pro churrasqueiro, tá? Marido, filho, quem curte aquele churrasco. E agora sim, bora ver tudo, porque tem muita coisa linda, gente. E agora sim, bora ver tudo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E clicar que você vai achar a loja mais próxima. E vou deixar, conforme for usando os produtos, eu vou deixando os links dos produtos pra vocês também. E é isso, gente. Bora que eu já vou estrear a parte do churrasco. Porque tem grelha. Inclusive tem até grelha pra peixe, gente. Tô com uma vontade de comer aquele peixe assado. Na verdade, o meu amigo Maurício sabe fazer um peixe muito bom, né? Então vou combinar já a noite do peixe. Já vou estrear essa grelha top. Hum, muita coisa boa. For a better day, you seem like they just stay awake whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Se inscreva no canal. 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 Vamos estrear essa maravilhosa aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Perfeita, madeira nobre de origem legal, resistente a marcas de corte, deixada por facas. Achei bem legal isso, porque todas marcam, né? É normal. Alta durabilidade, resistente a micro-organismo, resistente ao empenamento, fácil higienização e não agride o fio das facas. Amei. Vamos então estrear. Vamos estrear. Marido tá mais ansioso do que eu, gente, na verdade. Dá um grito aí. Ixi, muito ansioso, gente. O novo brinquedo dele. Gente, ó, coube certinho aqui na minha parte seca da pia. Olha que perfeição. Tem alguns compartimentos aqui, ó, esse potinho. Tem esse outro compartimento aqui. E mais esse compartimento aqui, ó. Que legal. Vários compartimentos pra poder guardar nossas carnes aí. Na verdade, gente, eu ainda preciso ver o que que vai aqui, ó. Não sei se é a faca, mas eu achei muito legal. Não sei se é a faca, mas eu achei muito legal. Maravilhoso, gente. Olha! Gostou? Aprovada? Aprovadíssimo! Amar, amei, amei. A melhor tábua. Todo churrasqueiro sonha com uma dessa. Olha! Deixa o comentário, meu amor. Primeiro pedaço pra você, meu amor. Nossa, que delícia! E ó! Tchau! Tchau. 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 Bora continuar este vídeo, minha gente. Ontem nós tiramos o dia de folga e aí eu não fiz nada, por quê? Tinha churrasco pronto e estamos a mexer com comida, a casa estava razoável, então eu falei, ah, não vamos fazer nada não. Coisa pra fazer tem todo dia, né, gente? Se eu não tirar o momento, sempre vai aparecer. Mas não fizemos nada, então hoje vamos continuar. Já está de noite, tá, gente? Porque hoje o dia foi bem corrido, fui pro culto, cheguei agora, tô até com a roupa do culto ainda. E vou começar a organizar ali no quarto, porque tá cheio de roupa, tem roupa da Shein que chegou pra mim. Inclusive vai ter vídeo de comprinhas depois pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que fica na dúvida. Inclusive você que tem dúvida na hora de escolher o look, que eu já recebi mensagens assim de que fica perdida, não sabe como escolher, como montar o look. Me segue no Instagram, no Instagram.br, tem várias inspirações de look, sempre sai bastante look diferente lá pra vocês. E aí, gente, o que acontece? Em breve vai sair vídeo de comprinhas também e eu vou mostrando pra vocês aqui, tá? Mas se você estiver com pressa, já vai lá, porque lá tá tudo já prontinho pra vocês. E aí, vou aproveitar pra guardar essas roupas, separar, deixar toda prontinha pra ver na hora que eu for gravar o vídeo ficar mais fácil, da Shein. E vou também organizar as roupas que eu andei lavando, que eu lavei roupa, aí a gente dobrou, só que eu não tinha guardado. E aí fica rolando no quarto da minha cunhada, no meu quarto, na guarda da minha cunhada, e aí vem virando uma bagunza, suja a roupa, enfim, né, gente? Serviço de tolo. Então, simbora comigo continuar esse vlog. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal